Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando se vale a pena morar em Santa Catarina. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo diariamente no meu perfil do Loucos por Floripa. Várias pessoas perguntam se vale ou não a pena morar aqui no estado de Santa Catarina. Então, no vídeo de hoje eu decidi falar um pouco sobre a minha experiência de como está sendo viver aqui em Santa Catarina. Beleza, pessoal? Para quem não sabe, o meu nome é Lucas Ferreira, atualmente vivo aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na famosa Ilha da Magia. E eu já estou quase há um ano morando aqui em Floripa, beleza, rapaziada? Então, no vídeo de hoje eu vou dividir um pouco essa minha experiência de um ano aqui em Santa Catarina e aqui em Florianópolis também. E, pessoal, se vocês curtem esse tipo de conteúdo relacionado a Florianópolis, Santa Catarina e a Santa Catarina no geral, te inscreve aqui no canal, não perde tempo porque eu lanço vídeos semanalmente com conteúdos relacionados a Florianópolis e a Santa Catarina para vocês, beleza, galera? E os meus conteúdos aqui do canal são conteúdos para pessoas que querem morar aqui em Santa Catarina ou Florianópolis ou conteúdos também relacionados a passeios e turismo aqui em Floripa, beleza? Então não perde tempo aí, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like aí que você vai estar me ajudando muito a estar propagando esse vídeo com o seu like e se você tiver qualquer tipo de dúvida relacionada a esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu prometo que eu vou estar respondendo todos os comentários dos vídeos para vocês, tá, galera? E lembrando vocês também que eu tenho um canal no Instagram, um perfil no Instagram que se chama Loucos por Floripa Eu vou deixar o meu arroba aqui para vocês e eu vou deixar o link também do Loucos por Floripa do Instagram aqui embaixo Me segue lá no perfil do Instagram que eu também gero bastante conteúdo relacionado a Florianópolis para vocês lá pelo Instagram, beleza, pessoal? Então bora lá para o vídeo E, pessoal, bora começar o vídeo falando aí sobre a qualidade de vida que se tem aqui em Santa Catarina, beleza, galera? Como eu havia dito, eu moro aqui em Florianópolis, tá, pessoal? E a qualidade de vida que eu venho tendo aqui em Florianópolis realmente é sensacional, tá, pessoal? Fora isso também, a segurança aqui de Floripa em si, ela é maravilhosa, tá, galera? Tem muitas praias aqui e isso conta a todo o estado de Santa Catarina, não só Florianópolis, tá, pessoal? A grande maioria do estado de Santa Catarina é um estado muito seguro, é um estado que está desenvolvendo muito, tá, galera? O empreendedorismo aqui de Santa Catarina, ele está cada vez maior e é um estado que ele é líder em várias coisas, tá? Para quem não sabe, Santa Catarina também é um estado que lidera com quem trabalha aí com essa questão da área da TI, tá, pessoal? E algumas cidades que pagam muito bem para quem trabalha com TI, com tecnologia, é a cidade de Joinville e depois a cidade de Florianópolis, tá, pessoal? Joinville é um polo tecnológico gigantesco como Florianópolis também, mas Joinville é um polo tecnológico muito maior do que Floripa. Eu só não sei se chega a passar São Paulo, tá, pessoal? Porque São Paulo é muito grande em tamanho, né? Tem uma população muito maior, então acaba tendo empresas maiores, né? Então eu não sei se Joinville paga melhor que São Paulo. Mas eu sei que depois de São Paulo, com certeza, é Joinville e depois fica Florianópolis também, que é uma cidade aqui que paga muito bem quem trabalha com TI, galera. E, pessoal, falam que Joinville é uma cidade maravilhosa para se viver, tá, galera? Eu ouço muitas pessoas falando muito bem de Joinville. E fora Joinville também tem Blumenau, tá, galera? Que é uma cidade que tem uma colonização alemã. E Blumenau também é a cidade que tem a Oktoberfest, é uma cidade muito segura, tá, pessoal? Então, sim, é outra cidade maravilhosa para se viver aqui em Florianópolis. E, pessoal, outra cidade que está desenvolvendo em uma velocidade absurda, galera, uma velocidade, assim, ó, descontrolada, com certeza, é Balneário Camboriú, tá, galera? Balneário Camboriú é uma cidade que está desenvolvendo em um ritmo que vocês não têm noção, tá, pessoal? E não só Balneário Camboriú, mas como as outras praias do lado de Balneário Camboriú, como Itajaí ali e navegantes, mas a partir Itajaí está desenvolvendo em uma velocidade, assim, é um pessoal que realmente é incrível, tá, galera? Tanto que Balneário Camboriú tem o apelido de ser a nova Dubai brasileira pelo fato de ter prédios gigantescos na beira da praia. E esses prédios, eles estão construindo diariamente em uma velocidade incrível, tá, pessoal? Eu ainda não tive a oportunidade de ir conhecer Balneário Camboriú, mas eu acompanho por imagens e eu sei que o lugar é sensacional. Eu tenho muitos amigos que estão morando lá também, tá, galera? Fora isso, Balneário Camboriú, eles estão agora fazendo a extensão do facho de areia da beira da praia, que, inclusive, está perto de terminar agora, tá, pessoal? Acredito que em menos de um mês eles já vão terminar essa extensão de facho de areia de Balneário Camboriú onde vão poder receber muito mais turistas, tá, pessoal? E eu vi uma matéria onde estava dizendo que provavelmente no ano novo de Balneário Camboriú deste ano Balneário Camboriú vai receber mais de 4 milhões de pessoas, galera. Vocês têm noção de quanta gente vai estar indo lá em Balneário Camboriú para passar o ano novo e toda essa gente indo pra lá com certeza vai gerar muito, mas muito mais dinheiro dentro da cidade, tá, pessoal? Então, Balneário Camboriú também é um ótimo lugar para quem quer procurar ganhar dinheiro e desenvolver. Balneário Camboriú, sim, é um ótimo lugar. Inclusive, eu até acredito que Balneário Camboriú deva rolar mais dinheiro do que a própria Florianópolis aqui, beleza, galera? E Florianópolis também é um lugar que está desenvolvendo muito rápido. Tem muitas pessoas vindo morar aqui para Florianópolis. Fora que Florianópolis é a capital de Santa Catarina, tá, pessoal? Então a qualidade de Florianópolis de vida aqui é sensacional, tá, galera? Para quem não sabe, eu já estou morando aqui em Florianópolis há quase um ano e, galera, vocês não têm noção o quanto a minha vida mudou nesse um ano, tá, pessoal? A minha vida mudou demais, galera, vocês não têm ideia. Para quem não sabe, eu sou de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? E eu fui embora de Porto Alegre, mas pela questão da segurança da cidade em si, pois Porto Alegre é um lugar que estava muito, muito perigoso, tá, pessoal? Para quem não sabe, eu já fui assaltado em Porto Alegre mais de cinco vezes, galera. Então, infelizmente, chegou um momento que, de tantos assaltos que eu tomei em Porto Alegre, eu resolvi e decidi ir embora da cidade por esta questão da segurança e acabei vindo aqui para Florianópolis, tá, pessoal? E, pessoal, com certeza foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter vindo aqui para Florianópolis, Santa Catarina. Vocês não têm ideia como é a segurança do lugar aqui. Eu não vou mentir para vocês, sim, existem roubos, existem assaltos aqui. A gente não está vivendo em um país de primeiro mundo, né, pessoal, infelizmente. Mas, com certeza, o número de assaltos e o número de insegurança, de roubos, de coisas que acontecem aqui, com certeza é incomparável com o resto do Brasil, tá, pessoal? Aqui rola muito pouco assalto, tá, galera? Aqui rola muito pouco furtos em si, tá, pessoal? É um nível baixíssimo comparado, obviamente, com o resto do Brasil, tá? E eu me sinto muito seguro morando aqui onde eu estou morando atualmente. E eu vou dizer para vocês que eu não troco mais a minha segurança por nada, tá, galera? De verdade, eu sempre digo para a galera, eu não troco mais a minha segurança por nada. E, pessoal, como eu venho dizendo aqui, com certeza, o principal ponto aqui de Florianópolis e de Santa Catarina é, sim, a segurança, até, pessoal. A segurança daqui é muito boa. Eu, inclusive, tenho que parabenizar os policiais aqui de Florianópolis e de Santa Catarina em si, pelo bom serviço que eles fazem aqui, tá, galera? Tem que ser reconhecido, sim, tem que parabenizar, sim, a polícia. Porque, realmente, quando você vem morar aqui, você estranha muito o fato de não ter assaltos. Eu era um cara que, logo que cheguei aqui em Florianópolis, eu estranhei muito de ver as pessoas saindo na rua de noite com os celulares, com as famílias. Isso, para mim, foi muito impressionante, porque em Porto Alegre você não consegue fazer isso. E, felizmente, aqui em Florianópolis você, sim, consegue fazer esse tipo de coisa. Mas lembrando que, né, galera, sempre tendo atenção, sempre ficando esperto, né, com os lugares que você está andando aí para não vacilar, né, pessoal? Como eu disse, a gente não está vivendo fora do Brasil, a gente ainda está dentro do Brasil. Então, sim, podem acontecer, às vezes, um assalto ou um furto. Mas, como eu disse, o índice de assalto e de furto é quase que nulo, tá, galera? Outro ponto essencial de vir morar aqui em Santa Catarina é, obviamente, pelo fato das praias, tá, galera? Santa Catarina tem muitas praias, mas muitas praias mesmo, tá, pessoal? Eu mesmo que vivo aqui em Florianópolis, Florianópolis é um lugar que tem mais de 42 praias. Para quem não sabe, Florianópolis é uma ilha, tá, pessoal? Então, só dentro dessa ilha de Florianópolis aqui existem 42 praias. Então, tem praia para todo o tipo de pessoa. Praias com ondas, praias sem ondas, enfim, galera, é uma infinidade de praias para todos os gostos, tá, pessoal? Fora isso, se eu enjoar das 42 praias que existem aqui dentro da ilha de Florianópolis, tem praias no continente da ilha também, tá, galera? Se eu quiser descer um pouco mais pra baixo da ilha do sul, saio da ilha, entro no continente, desço pro sul, galera. Tem as praias da Palhoça ali, esses tem as praias de Garopaba, Laguna, enfim, pessoal, é praia pra caramba. São praias lindíssimas, vocês não têm noção. Se eu quiser subir mais pro norte, mais pra cima do continente de Santa Catarina, eu vou encontrar algumas praias, como as praias que existem em Governador Celso Ramos, que tem praias maravilhosas naquele lugar. Passa Governador Celso Ramos ali. Existem as praias que tem em Bombinhas, que dizem que são uma das praias mais bonitas de Santa Catarina. São as praias de Bombinhas, tá, galera? Passou Bombinhas ali, já vem Balneário Camboriú, que também tem praias lindíssimas. Passa Balneário Camboriú, tem Itajaí, enfim, galera, é uma infinidade de praias. Então, praia aqui em Santa Catarina não falta, são praias de todos os tipos. Praias de todos os gêneros para todos os tipos de pessoas, beleza? Fora que aqui em Florianópolis tem muito mais oportunidade de empregos, tá, pessoal? Pelo menos pra mim, que venho do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, sim, existem mais oportunidades de emprego. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui, galera, que eu ensino como conseguir emprego aqui em Florianópolis. Eu falo quais são os melhores ramos de empregos aqui de Floripa, enfim, quais são as melhores áreas pra você conseguir emprego. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima pra vocês, vocês cliquem nesse cardzinho aqui, que vai abrir embaixo aqui uma janelinha com este vídeo. E você deixa pra assistir esse vídeo depois de terminar esse aqui, beleza? Primeiro você vê esse vídeo, terminou ele, você vai ver esse outro vídeo que eu tô indicando aqui no cardzinho pra vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês de alguma forma com dicas para como conseguir emprego aqui em Florianópolis e em Santa Catarina também, beleza? Fora tudo isso, pessoal, eu pelo menos acho a galera aqui em Santa Catarina um pouco mais educada, tá, pessoal? O pessoal aqui de Santa Catarina, a grande maioria das pessoas não são daqui de Santa, então são pessoas do Brasil inteiro que vivem aqui. Isso eu acho muito legal, tá, galera? Porque você tem a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil todo, tá, galera? Porque o que acontece, galera, como vem pessoas do Brasil inteiro, geralmente essas pessoas não têm família aqui em Santa Catarina. São pessoas que estão abertas a amizades e, enfim, a relacionamentos. Então é muito mais fácil de você fazer algum amigo aqui em Florianópolis ou em Santa Catarina. Então pode ter certeza que se você vier morar nesse estado aqui, você vai fazer muitos amigos do Brasil inteiro e, às vezes, amigos até de fora do Brasil, tá, galera? Mas, claro, pessoal, Santa Catarina também tem seus pontos negativos como qualquer outro lugar e um dos pontos negativos que tem aqui em Florianópolis, que eu sempre falo em todos os vídeos, é que, infelizmente, o trânsito aqui é muito trancado, tá, galera? Ainda mais na alta temporada. O custo de vida aqui em Florianópolis é um pouco alto também, tá, galera? Inclusive, eu gravei um vídeo há pouco também, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima pra vocês, onde eu falo qual é o custo de vida que eu gasto aqui em Florianópolis, quais são os preços de tudo que eu gasto aqui para viver aqui em Floripatá. E todas as informações estão nesse vídeo também, você deixa aberto para ver depois. É uma ótima indicação, também tenho certeza que vai ajudar muito vocês, beleza, pessoal? Mas, galera, mesmo o custo de vida de Florianópolis sendo muito caro, ou da grande Santa Catarina, com certeza, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de eu vir morar aqui nesse estado. Aqui é um ótimo estado para se viver, pessoal. Eu não me arrependo de ter ido embora de Porto Alegre para vir morar aqui. O único ponto negativo de eu ter saído de lá foi que, infelizmente, a minha família ficou lá. Eu tenho um amor imenso por Porto Alegre, que é por da onde eu nasci, tá, pessoal? Eu amo Porto Alegre também, mas, com certeza, eu prefiro morar aqui em Florianópolis, eu prefiro morar aqui em Santa Catarina. E quando me perguntam se vale ou não a pena morar em Santa Catarina, eu digo que sim, vale super a pena viver aqui em Santa Catarina, pela questão da segurança, pela questão da oportunidade de emprego, tá, galera? Tem muitas cidades aqui em Santa Catarina que dão muita oportunidade de emprego, tá, pessoal? Mas vocês também têm que lembrar que têm os seus pontos negativos. Mas o que eu sempre indico à galera é que pesquise bastante antes de vir para cá, tá? Eu mesmo, esse meu canal aqui, eu tenho muito conteúdo para quem quer vir morar aqui em Florianópolis. É só tu clicar aqui embaixo no vídeo. Já lembrando para vocês, se tu está curtindo esse conteúdo, descreve aí no canal. Não te esquece de te inscrever no canal, tá? E o meu próprio canal aqui, eu passo muito, mas muito conteúdo para quem quer vir morar aqui. Eu tiro muitas dúvidas para vocês, dúvidas de aluguéis, enfim, todo tipo de dúvida, tá, galera? Então eu tenho muito vídeo relacionado a esse tipo de informação para vocês. É só vocês abrirem o canal que vocês vão encontrar bastante vídeo meu falando sobre esses assuntos aqui de Santa Catarina, especificamente aqui também de Florianópolis para vocês, tá, galera? E se tu tem vontade de vir embora para Santa Catarina, te planeja, vem embora, eu te indico vir, bota a cara, bota o rosto, não tenha medo de vir, tá, galera? Venha sem medo. O máximo que vai acontecer de você vir e não dar certo, tá, pessoal? O máximo que vai acontecer é você voltar para onde, de onde você veio, tá, pessoal? Então é o máximo que pode acontecer, é isso. Fora que se acontecer isso, você vai ter tido essa oportunidade e essa experiência de ter vivido em um lugar diferente. E eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para a sua vida, vai ser muito bom para a experiência de vida, de, enfim, é sempre bom a gente ter novos ares e novas experiências. Isso nos desenvolve muito como ser humano, tá, pessoal? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouco resumido sobre se vale ou não a pena de vir morar aqui em Santa Catarina. Mas o resumo do vídeo é que sim, vale a pena, como eu disse agora há pouco. O máximo que vai acontecer, você vai voltar para a sua cidade natal ou o seu estado natal. Mas eu tenho certeza que você vai adorar ter morado aqui nesse estado e nessas cidades maravilhosas que existem aqui em Santa Catarina. Santa Catarina é um lugar de oportunidade, sim, apesar de muitas pessoas dizerem que não, tá, galera? Aqui sim é um lugar que tem bastante oportunidade. Se tu gosta de trabalhar, se tu gosta de correr atrás, se tu tá por se desenvolver e tu tá por melhorar o lugar, pode ter certeza que vai ter lugar para você aqui em Santa Catarina. Vai ter lugar, sim, para você na cidade que você quer morar aqui. Basta você querer, basta você ser trabalhador e basta você sonhar também, tá, pessoal? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do Loucos por Floripa. Como eu disse, eu gero esse tipo de conteúdo para vocês toda semana, tá? De dois a três vídeos por semana com esse tipo de conteúdo relacionado a Santa Catarina, esse tipo de conteúdo relacionado a Florianópolis, tá, pessoal? Então te inscreve no canal aí, deixa teu like que tu deixou no teu like no vídeo aí. Esse teu like vai estar me ajudando a propagar esse vídeo para mais pessoas, tá? Quanto mais like eu tiver no vídeo, para mais pessoas entrega esse conteúdo. Então, se você quer me ajudar de alguma forma, me ajude dando like. Se você tiver qualquer tipo de dúvida sobre Santa Catarina ou sobre Florianópolis, em específico, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, que se eu puder te responder, eu vou te responder, sim, para estar te ajudando, tá? Se você quiser compartilhar a sua experiência, se você já mora aqui em Santa Catarina, sinta-se livre de compartilhar a sua experiência comentando aqui embaixo também, que a gente compartilhando a experiência com outras pessoas sempre ajuda de alguma forma, beleza? E, pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar duas indicações de outros vídeos que talvez possa ajudar vocês de alguma forma, tá, pessoal? E a indicação que eu tenho de vídeo aqui é um vídeo que eu fiz onde eu digo quais são os melhores bairros aqui de Florianópolis, tá, galera? Nesse vídeo eu falo todos os bairros mais tops aqui da Ilha da Magia. E outra indicação também que eu vou deixar de vídeo aqui para vocês é um vídeo onde eu explico como é trabalhar de Uber aqui em Floripa, tá? Eu compartilho todas as minhas experiências como motorista de aplicativos para vocês aqui dentro de Florianópolis e Santa Catarina. Então, eu vou deixar essas duas indicações de vídeos aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fui!